Fala galera, beleza? Meu nome é o G7 e vamos falar aqui nesse vídeo especialmente sobre o Guilherme Varela, o novo reforço do Flamengo. Vamos falar das características e da trajetória dele. Antes de continuar esse vídeo aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo agora nisso, porque é muito importante para mim. Se inscreve no canal, porque a sua inscrição é muito relevante, me faz chegar a mil, dois mil, três mil, um milhão de inscritos. E abaixo vai estar um link da Amazon e um link do meu Pix. Beleza o meu Pix? É o seguinte, o lateral de 29 anos é conhecido por ser um bom marcador e está na luta para disputar a sua segunda Copa do Mundo. Olha só, junto com o D. Arrascaeta. Guilherme Varela, lateral de 29 anos, é aguardado no Rio de Janeiro para assinar o contrato com o Flamengo. Ele terá no Ninho do Urubu a chance de ser recepcionado por um compatriota, Arrascaeta, com quem atua na seleção do Uruguai. Mas o que a torcida do Flamengo pode esperar do Varela? O lateral é conhecido por ter como principal qualidade a força na marcação e chegará ao Brasil depois de uma boa passagem pelo Dinamo Moscou. A saída da Rússia não foi bem digerida, como a utilização da FIFA para suspender seu contrato, mas no geral sua passagem foi positiva. O Varela chegou em 2020 e praticamente foi titular o tempo inteiro, com um bom desempenho, regularidade e moral com a torcida. A última temporada formou uma defesa sul-americana com Balbuena e Laxalt. Na minha opinião, é um ótimo defensor. Acredito que seja melhor na marcação do que no apoio. Ele faz parte de um time do Dinamo que lutou pelo título até quatro rodadas do fim do campeonato. Terminou em terceiro, a melhor posição do clube em anos, disse Fábio Aleixo, jornalista brasileiro radicado em Moscou. Varela se destacou muito jovem pelo Penharol. Foi convocado para as divisões de base do Uruguai e foi rapidamente para a Europa. Passou pelo Real Madrid Castilha, foi para o Manchester United, onde não se firmou. Jogou 11 partidas e depois foi emprestado ao Entracht Frankfurt. Voltou para o Penharol e posteriormente voltou para a Europa para defender o UFC com o Penhag, seu último clube antes do Dinamo Moscou. Em Frankfurt, Varela viveu uma situação inusitada. Ele foi retirado da Copa da Alemanha, em que seu time venceu o Bayern de Munique, por fazer uma tatuagem e contrariar as recomendações do departamento médico e do técnico Niko Kovac. Há muitos anos, o Zidane colocou os olhos em Varela e levou para o Castilla e fez elogios. Depois da Copa da Rússia, o jogador não tinha sido mais convocado por Tabárez, mas quando o Diego Alonso assumiu o comando da seleção, o convocou para os últimos jogos da eliminatória, mas ele não estava vacinado e não pode vir. Depois voltou para a seleção, para os amistosos e jogou. É um lateral que agrada ao treinador. Atua pela direita, mas se precisar também pode ser escalado pela esquerda, disse o jornalista uruguaio Nádio Fumeiro. Varela luta para disputar sua segunda Copa do Mundo. Ele estava na última convocação para os jogos contra o México, Estados Unidos, Jamaica e Panamá. Contra os Estados Unidos, ele foi titular. Ao todo, tem sete partidas pela Celeste. O uruguaio se junta a Rodinei e Mateuzinho, os outros laterais do Flamengo. É isso aí, gente. Eu acho que ele vai estrear até... Ele não vai estrear nem hoje, mas vai estrear até semana que vem. É o seguinte, o Flamengo estava precisando, sim, de um lateral direito que defendesse bem. Nós temos o Rodinei, que é apoio, lateral direito. Assim, eu acredito que ele seja um bom jogador de apoio. E o Mateuzinho também, que tem característica de apoio. É ruim na marcação? É sim. Com o Varela chegando, o Ayrton Lucas pode ganhar mais espaço para sair e conseguir fazer o ataque ali pela esquerda. Então, o Flamengo vai ter várias opções para o time atacar, com o Varela defendendo. É uma boa contratação? Como a gente viu aqui, o Varela, sim, é uma boa contratação que o Flamengo já estava precisando. Tomara que ele consiga se firmar no time do Flamengo. Porque nós já tivemos um lateral que era titular da sua seleção, que é o Isla. Só que o Isla não se deu tão bem assim no Flamengo. Jogou bem? Jogou bem algumas vezes. Mas, infelizmente, não conseguiu se firmar assim. Um lateral de 29 anos, para mim, já é um lateral experiente. Um lateral de 29 anos é um lateral que já sabe fazer as questões. Defensivamente, se ele for melhor que o Rodinei, dá mais possibilidade técnica para o Dorival trabalhar esse time. Como eu disse, ele pode, em vez de avançar muito, ele pode ficar ali mais na defesa. E o Ayrton Lucas ser mais agudo ali na ala esquerda, para poder fazer essa variação. E com o Rodinei saindo agora no fim do ano, que a diretoria decidiu não renovar o contrato com o Rodinei, o Varela torna-se uma boa opção para o Flamengo, para a seleção do Flamengo. Então é isso, gente. Gente, essa aí é a história do Guilherme Varela. Esse é o relato de alguns treinadores que falaram dele. O posicionamento dele, que é mais defensivo. E como que ele pode atuar no Flamengo. E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que o Guilherme Varela vai se dar bem no Flamengo? Vocês acham que ele tem tudo para despontar como um ótimo e excelente lateral direito? E até por causa da parceria dele com a Rasqueta na seleção. Vocês acham que tende a dar um caldo melhor ali? Eles falam que joga na lateral esquerda e na lateral direita. Vocês acham que ele vai jogar na lateral esquerda também, improvisada ali? Não se esqueça de... E vocês acham o quê? Que o Flamengo tem três laterais direitos. Vocês acham que o Flamengo tem que correr atrás de um lateral esquerdo para... Ou subir o menino da base para suceder ali o Felipe Luiz? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Se você não curtiu no início, curte agora no final do vídeo, porque é muito importante. Se inscreve no canal para a gente poder chegar a 2 mil, 3 mil. 1 milhão de inscritos aí. Falta pouco para chegar a minha inscrita, hein? Acho que a gente chega esse ano aí. Acho que a gente chega até o final desse ano. A gente chega até a minha inscrita. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço. Tudo de bom. Falou e até mais. Vídeo novo de diários aqui para vocês.